E vereiro ainda não chegou, mas por aqui o clima já é de muito carnaval. E pra animar a galera, os ensaios de focos já estão a todo vapor em BH, como é o caso do Tchãozinho Zona Norte. Os sons dos instrumentos ditam o ritmo da alegria de cada pessoa que passou pela casa fúnebre. Como é o caso da engenheira Michele da Costa, que pela primeira vez participou do ensaio. Eu sempre participei do Tchãozinho, mas do lado de fora. Primeira vez que eu venho pro lado de dentro e tá sendo sensacional. É o primeiro ensaio que eu venho e tá show. É fã do carnaval? Demais. Como é que foi ficar esses anos sem o carnaval? Foi difícil. Aí teve os carnavais fechados, mas o melhor mesmo é o carnaval de rua. Vânia Cristina dos Santos é uma das integrantes do bloco. E mesmo com a demora para o início dos ensaios, acredita que a folia de 2023 será de muita alegria e esperança, visto o hiato da pandemia de Covid-19. A gente tá um pouquinho atrasado com toda a questão da pandemia. A gente teve que esperar um pouquinho. Mas isso acabou atiçando mais a vontade das pessoas, que estavam loucas pra voltar. Inclusive, o tema desse ano é Tchãozinho vai a volver. O Tchãozinho, todos os desfiles desde 2013, a gente faz os desfiles sempre indo pra algum lugar. Tchãozinho vai pro Egito, Tchãozinho vai pro Havaí. Esse ano nós estamos voltando. Voltando pra poder abraçar, poder dançar, poder tocar. E fazer esse carnaval maravilhoso e principalmente descentralizado. Morando na Europa, há mais de uma década, a diretora de arte Angelina Gerardi era só alegria por poder estar no ensaio do bloco, já que ela é fã do carnaval. Eu moro na Suíça e pra mim isso é um presente muito grande. Estar aqui e receber energia do carnaval. Essa é a coisa mais preciosa que a gente tem. Viver a cultura do Brasil, essa energia, essa alegria que só tem aqui, gente. Não tem outros lugares. Isso é um presente muito grande pra mim. É muito, é assim, não tem preço. A Casa Fúnebre é o espaço que vem acolhendo os blocos que se preparam para desfilar no carnaval de BH. E o sentimento diante de tudo isso é destacado por Flávia Ribeiro, que é uma das proprietárias do espaço. É a sensação de muita alegria, de muita esperança. A gente tem certeza que em 2023 vai ser o maior carnaval que o Belo Horizonte já viu. Mais de 30 blocos devem sair na Casa, que fica localizada na rua Taquariu, número 30, no bairro Saudade.